Se a casa é sua, segundo as intenções, por intervencer. Legal, uma pesquisa realizada aí com 35 mil usuários do site de relacionamento Par Perfeito revela que quando se trata de compromisso sério, a idade do homem pode fazer muita diferença na forma como ele encara um relacionamento. Pois é, Totó. Durante essa enquete, o site solicitou que os usuários escolhessem uma frase que fazia mais sentido para eles naquele momento. Então, olha só, vamos aos dados, à expressão. Vamos nos divertir sem pensar no amanhã foi a campeã entre os jovens de 18 a 24 anos. Bem da idade. Depois, a frase, e viveram felizes para sempre, foi a mais escolhida entre os homens de 25 a 35 anos. Já começa a botar o pé no chão. Já começa, isso, muda, né? Depois, as pessoas, os usuários mais maduros, ali na faixa de 36 a 46 anos, escolheram a expressão que seja eterno enquanto durar. Como diria o poetinha Vinícius de Moraes. Pois é. Mas, e aí? A idade influencia no tipo de relacionamento que você quer ter? Sim ou não? Eu acho que muito, viu? Também acho. Para discutir um pouco sobre esse assunto, né? Sobre esse tema, que a gente conversa agora com a psicóloga Silvana Niebuhr. Muito bom dia. Seja bem-vinda ao A Casa Sua. Hoje, ela que está junta, juntinha aqui conosco, mas à distância. Isso. Período de pandemia tem disso, né? Silvana, bom dia. Eu já começo te perguntando. Idade é um fator determinante na hora de escolher o tipo de relacionamento que você quer ter? Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Nessa segunda-feira de carnaval, né? Um mundo atípico. Bom dia, Totó. Bom dia, Tati. Realmente é um prazer estar aqui com vocês novamente. Influencia sim, né? Influencia porque hoje os nossos jovens, eles estão se relacionando de uma forma diferente. Balmão fala isso dos amores líquidos, né? Então, quanto mais jovem, mais fugaz, mais... Há uma velocidade maior nas relações. Seria uma troca rápida, né? Vamos deixar de experimentar mais. Seria isso, né, doutora? Mas, e quando os interesses são opostos aí? Cada um quer um tipo de relacionamento. Essa idade influencia? Muito. E aí, a gente tem que pensar também, né, Totó? Que tipo de relação... Como eu me relaciono com o outro quando eu tenho esses interesses muito opostos? Porque o relacionamento é isso, é uma construção, né? Nós vamos construindo juntos. Então, se... Quando a gente fala de idade, né? Às vezes essas relações onde o homem é mais velho ou a mulher... É necessário entender que não quer dizer que não possa dar certo. Mas é uma relação que vai ter mais olhares e ela vai exigir dos parceiros uma compreensão maior. Porque, por exemplo, se eu tenho um casal onde o homem é mais velho e a menina é nova, tem muita coisa boa nisso. Porque a mulher vai trazer o quê? Essa vitalidade, essa alegria, essa disposição, essa jovialidade que, de repente, o homem não tem. E vice-versa também. Porque a mulher pode estar buscando, justamente, nesse parceiro, uma coerência, uma responsabilidade maior, uma segurança, né, pela sabedoria, pela vivência que ele tem. Então, é uma troca que dá para fazer, sim. Silvana, tem aí um tempo estabelecido, por exemplo, aí, entre dez anos aí de diferença de um para o outro parceiro, dá certo. Depois disso, já fica complicado. Tem a ver isso? Eu penso que depende muito da intenção que eu estou no relacionamento, tá? Isso, a gente sabe, por exemplo, para os homens é mais fácil estar com uma mulher mais nova, né, é um quesito aí de status para os homens. As mulheres são mais questionadas, mais criticadas em relação a isso. Mas eu preciso entender que quando o casal, quando nós estamos na mesma faixa etária, os sonhos ainda são muito parecidos, né, os desejos, os objetivos, nós nos apoiamos mutuamente para poder conquistar. Quando há uma diferença muito grande de idade, é como se nós estivéssemos em salas diferentes. Então, o perigo, muitas vezes, é de eu querer cobrar do outro uma postura que ele não vai ter, porque ele é jovem, ele quer balada, ele quer se divertir, ele quer viver coisas que, às vezes, o outro com mais idade já viveu, já está num outro time. Então, eu acho que isso precisa ser acordado, né? Eu acho que as idades próximas, elas facilitam a relação no quesito de propósito futuro. Mas a diferença de idade também pode ser bom na parceria de entender um ao outro. Bom, então, pegando por esse gancho, né, Silvana, vamos fazer um exemplo prático aqui. Uma garota de 20 e um homem de 30, 35 anos. Está cada um numa fase, cada um numa sala, né, como você usou. De repente, essa garota, ela tenha já interesse em construir um relacionamento mais sólido e vir a se casar com ele. Mas esse homem de 35 anos, de repente, ele já até vem de um casamento, de um divórcio, de um outro momento. E está cada um, de fato, numa sala. Daí, é importante, então, os dois se colocarem, olha, a minha intenção é realmente ter um relacionamento com o objetivo de casar e ter filhos. Ah, o meu não. Então, a transparência se faz necessária, sim? Ah, em todo relacionamento, né, Tati, a transparência se faz necessária, com certeza. E muitos, sabe, que quando eu pensava sobre esse tema, é muito interessante, porque as pessoas, às vezes, não querem esse compromisso, né, essa coisa do casar, de namorar, porque hoje existem os contatinhos, né, o namorar, esse compromisso, assusta, porque a pessoa tem a errónea ideia de que ela vai perder a liberdade dela. E quando a gente pensa em relacionamento, não existe perder a liberdade, porque relacionamento não é posse, né. Então, na verdade, eu estou presa a mim mesmo, porque eu não consigo ter a responsabilidade para que eu possa ter a minha liberdade. Então, a coisa fica meio complicada. Mas eu acho que é necessário eu comentar com o outro, eu colocar os meus planos, e é por isso a questão do autoconhecimento, né. Saber o que eu quero para a minha vida, me planejar, e saber se as pessoas que estão se aproximando de mim, elas vão entrar no meu projeto, vão me apoiar, e estarão comigo, ou elas vão me afastar do meu projeto. E aí é uma decisão que a gente precisa tomar. Verdade. Bom, é bom a gente lembrar um casal famoso, né, que tem uma diferença de idade muito grande, que é o presidente da França e a esposa. E eles se dão incrivelmente bem, desde o começo da relação, quem quiser saber mais sobre isso, é só procurar e dar um Google aí, já sabe, vai ficar sabendo muito dessa relação, que a gente vê que realmente é de compromisso e de amor. Mas, Silvana, eu queria saber de você o seguinte, as mulheres mais velhas tendem a ficar mais seletivas aí, para escolher o seu parceiro? Isso tem a ver aí com a maturidade, então? Sim, a maturidade, costuma-se dizer que a mulher amadurece antes, né, eu acho que até pela forma de criação e por todos os valores que são passados, a mulher é treinada nessa questão de relacionamento, né, ela que faz todo esse campo. E quanto mais velha, no sentido de mais experiência, mais vivência, aí eu vou dizer um velho, não necessariamente em termos só de idade, né, mas a questão da maturidade mesmo, das vivências, daquilo que... Porque a mulher é muito emoção, a mulher pensa, né, muito na questão emoção. Então, quando ela começa a repensar seus valores, repensar tudo que ela quer, então ela começa a ficar mais seletiva, assim, ela não abre, ela não desvia do objetivo em função de um relacionamento. Certo, certo, certo. Pra gente encerrar, então, Silvana, a gente abriu esse bate-papo falando sobre as respostas de cada faixa etária, né, e eu quero comentar especificamente da última faixa etária, né, homens de 36 a 46 anos que afirmaram que seja eterno enquanto durar. Na sua avaliação, isso significa que esses homens com idade mais avançada aí nessa pesquisa, eles têm a independência deles, né, o mundo deles, a carreira deles, e talvez eles não queiram dividir o mesmo teto com a parceira, ainda que seja uma parceira de mesma idade. Eu vejo esse seja eterno enquanto dure muito na intensidade do relacionamento que eu estou vivendo, né, eu conheço particularmente casais que, por uma questão de logística, né, por já estarem num segundo relacionamento, ter filhos das primeiras relações, não morarem efetivamente juntos durante a semana, mas um encontro é sempre mais aos finais de semana. Então, esse enquanto dure, né, que seja bom enquanto dure, é a gente viver cada dia a relação, né, trabalhar a relação dia a dia. Hoje está bom, é lógico que se fazem planos, é lógico que há projetos futuros, mas não há uma expectativa muito grande, talvez até porque esse homem mais velho, ou essa mulher, já estão financeiramente estabilizados, já sabem o que querem, já fizeram essa escolha, então não há uma necessidade, né, de estar ali, de aprisionar o outro. É uma coisa mais leve, sabe, mas de viver intensamente o momento. Eu vejo por esse sentido. Silvana, mas você acha que esse pensamento pode mudar à medida que o tempo passa, os filhos saem de casa, se casam, e você fica só, e por medo da solidão, porque realmente ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer morrer sozinho. Isso pode mudar e eles redefinirem, retraçarem essas rotas? Sim, sim, até citando esse exemplo que eu dei, realmente essa logística acontecia muito num tempo onde os trabalhos eram intensos em cidades diferentes. Hoje, já com um aposentado, porque não quer dizer que eu não quero morar com você, mas em termos de logística, hoje fica mais fácil cada um estar no seu apartamento. Mas, com certeza, a necessidade de companhia do outro é grande. Eu acho até, acredito, que pós-pandemia haverá um pouco de mudança nessa visão aí de relacionamentos, das pessoas entenderem a importância do outro de verdade, sabe? Não um relacionamento líquido, como fala o Balmão, mas um relacionamento mais modificado, mais junto, mais pautado na troca mesmo, no apoio mútuo. Que hoje as relações... Tem uma frase do Ralf que eu gosto muito, que as relações é tipo gelo fino, né? Para você ultrapassar a salvação, é a velocidade. Então, as relações estão um pouco assim. Tchau. Tchau.